Olá pessoal, hoje tenho a análise ao rímel de Essence e este é o I Love Extreme Gloom Mascara e é o preto, da embalagem preta. A escovinha é assim e eu tenho três camadas nas minhas pestanas. Eu vou inserir as imagens para vocês verem como é que são os diferentes steps. É super fácil de colocar, gosto destes pincéis assim fofos, prefiro os de silicone em vez de ser estes assim, mas estes não são maus, este por acaso não é muito grande nem é muito pequeno, é mesmo o tamanho certo para colocar facilmente nas pestanas e não borratar tudo. Vamos a uma terceira camada, que acho que já nem era preciso, aquelas estão bastante bonitas só com duas. É preciso deixar secar um bocadinho, inicialmente ele vem muito molhado para o meu gosto, mas depois de deixarem secar um bocadinho ele fica bastante bom e dá bastante volume e também comprimento porque as minhas pestanas são super curtinhas. Vou fazer dois ou três check-ins durante o dia para verificar se há transferência. Como coloquei pó aqui por baixo, digo eu que não deve haver grande transferência. Esta não é a prova de água, vamos ver se ela se mantém. Eu acho que não vai se manter porque eu sou o mesmo muito e só mesmo tendo à prova de água é que ela se mantém com o calor que está agora de verão e com o muito suar. Acho que nenhum rímel se mantém senão um waterproof. Mas vamos lá para as check-ins. Então esta é a primeira check-in e já passaram cinco horas desde que coloquei o rímel. Acho que está a se aguentar bastante bem, ainda está bastante volumosa e também compridas. Gosto bastante do rímel, já utilizei várias vezes, é sem dúvida um dos meus favoritos. Vamos ver como é que se aguenta com o exercício e até daqui a pouco vamos às compras. Então vamos lá para o próximo check-in. O rímel já está um bocadito mais saído, não sei se vocês conseguem ver, mas ainda faz as pestanas bonitas, ainda tem um bocadito mais de comprimento do que o habitual e do volume. manteve-se mais ou menos, já passaram 12 horas e meia, o que é bastante para um rímel. Eu por esta altura já o tinha retocado se quisesse sair, mas ele até está bastante bonito e sem dúvida que se mantiver na linha habitual da Essence eu vou comprar mais destes porque gosto da grossura do pincel e também gosto da marca em si. O preço também é bom, basicamente é só coisas positivas. A única coisa que não é tão positiva, mas eu também não gosto de utilizar todos os dias waterproof, é que não é waterproof, mas manteve-se super bem, não há grande queda, não borratou, acho que está impecável. Se vocês gostaram da review façam like, se ainda não se inscreveram no meu canal inscrevam-se no botãozinho vermelho para assistir para ver mais reviews e obrigado por terem visto. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.